Olá galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comprovar de uma vez por todas o porquê que as ceras feitas para carros escuros elas funcionam muito melhor do que as ceras tradicionais. Isso eu tô falando de VONES, eu já não posso falar de outros fabricantes. Mas com a gente é papo reto e eu comprovo pra você. Então fica nesse vídeo até o final porque você vai entender de uma vez por todas em relação às ceras para carros escuros. Ah Paulo, mas por exemplo o carro é preto, mas o verniz é transparente. Qual o sentido de ter uma cera para carro escuro já que o verniz é transparente? Fica comigo até o final que você vai saber isso nos mínimos detalhes. Antes de começar, já deixa o teu like, já inscreve-se em nosso canal, já ativa esse sininho de notificação, comenta também se você gostou desse vídeo. Esses comentários e esses likes que vocês vão deixar pra gente vai ajudar no crescimento do canal e a gente vai conseguir estar sempre gerando mais conteúdos de relevância pra você. Então vamos falar primeiramente de carros escuros, preto, vermelho, seja lá o que for. E aí Paulo, esses carros geralmente tem o verniz transparente. Como é que uma cera para carro escuro vai funcionar em um verniz transparente? É bem simples, isso aí é mais física do que química. Vamos partir do primeiro princípio, que é o seguinte. Essa cera aqui, que é a blend, qual a diferença dela para a blend tradicional? Nessa cera blend para carro escuro, tem um percentual maior de sílica. A outra, como é para carros mais claros, o percentual é um pouco menor, tá certo? Se eu tenho um percentual maior de sílica, teoricamente eu vou conseguir uma maior cobertura. Se eu tenho um maior percentual de precipatio, eu vou conseguir uma maior cobertura. E se eu consigo essa maior cobertura, eu também consigo um nivelamento melhor no verniz através de preenchimento. Lembrando que não é polimento, é através de preenchimento. Lembrem-se que, por exemplo, um carro vermelho ou preto, que ele vem sofrendo com a ação do tempo, esse filme do verniz, teoricamente, seria transparente na tua visão. Ele deixa de ser transparente e ele passa a ficar acinzentado devido à ação do tempo. Esse acinzentado vai fazer com que a cor que está abaixo desse verniz não fique com uma boa reflexão e não fique com aquela cor viva, aquele preto que realmente você queria ver. E eu consigo comprovar isso para você. Se a blend tem um maior percentual de sílica, ela vai cobrir melhor, ela vai devolver a transparência desse verniz e, consequentemente, aquela cor marrom, azul escuro, preta, que está por baixo do verniz, vai ser muito mais evidenciada. E é assim que funciona. Para reproduzir isso para vocês, eu peguei um plástico. Em um dos plásticos, eu criei alguns riscos. Eu passei uma lixa aqui, uma lixa 5.000. E do outro lado aqui, você pode ver que está transparente. Para poder comprovar melhor, eu peguei uma tampa preta aqui. Imagina que isso aqui seja a base da pintura. E eu coloquei um verniz por cima. Se você for observar aqui, o preto, teoricamente, está em uma qualidade teoricamente boa. Claro que não está 100% perfeito, porque esse plástico também tem alguns riscos. E se eu fizer isso aqui, você vai ver que o preto perdeu a cor. Ele ficou levemente acinzentado. Por quê? Porque esse filme, que teoricamente seria transparente, ele já não é mais transparente. Olha só. E se eu colocar aqui no meio, dividindo o lado mais transparente e o lado que não está tão transparente, reproduzindo aqui a ação do tempo, marcas de lavagem e tal, você vai ver que esse lado, ele vai estar mais preto. Por quê? Porque aqui o verniz está mais transparente. E o que é que uma cera para carro escuro, no caso da Avonis, porque da concorrência eu já não posso dizer o mesmo, porque eu não sei se eles têm departamento de pesquisa, se eles têm laboratório para comprovar isso, mas a gente aqui tem. Nesse lado aqui direito, que está mais acinzentado, que a gente reproduziu a ação do tempo, quando eu passar uma cera com percentual maior de sílica, que é o caso da Blend Black, eu vou cobrir um pouco mais esse acinzentado e eu vou melhorar o que está atrás do verniz, que é evidenciar a cor. Além disso, pessoal, sete meses de proteção, hidrorrepelência e um brilho fenomenal. Agora, o que é que eu vou fazer para a gente comprovar? Eu vou pegar aqui a Blend Black, vou pegar aqui a Blend Black, vou passar um pouquinho no meu dedo, tá certo? Passar um pouquinho no meu dedo, dividir aqui de novo, do mesmo jeito, do mesmo jeito eu dividi. Ah, Paulo, vai ficar transparente 100%? Não existe isso. Se você quiser transparência 100% em uma cor escura, é polimento. Não faz sentido, mas vai melhorar. Eu vou passar a Blend Black bem aqui, ó. Vou passar. Não vou nem remover, só para efeito ilustrativo mesmo, não vou nem remover. Ó, vou fazer isso aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo observar agora aqui, vamos aqui, vamos fazer um negócio mais legal. Eu vou passar nessa parte aqui de cima, ó. Vou passar nessa parte aqui de cima, tá certo? Agora, vamos lá. Onde é que você está conseguindo ver o lado um pouco mais escuro? É do lado onde não tem a Blend Black ou é do lado que tem a Blend Black? Olha a diferença aqui, ó. Onde tem a Blend Black, eu consegui um nível de preenchimento que, teoricamente, eu dei uma melhorada nesse verniz. Eu meio que devolvi a transparência porque eu fiz um preenchimento. Ou seja, teoricamente, a cor que está aqui atrás vai ser melhorada. Claro que aqui eu fiz um lixamento grosseiro. A cera não vai cobrir tudo isso aqui. Mas quando você vai fazer isso num carro preto, você praticamente transforma o carro preto. E se você utilizar uma cera cleaner antes e depois fizer isso aqui, a situação vai ficar melhor ainda. Então, está aqui a comprovação que eu tenho para vocês. E aí, quando você busca mais brilho ainda para pinturas escuras, nós temos a Native Black. Que essa, além de fazer também um preenchimento muito parecido com a Blend, ela também tem um pigmento que ajuda a realçar. Ele acaba ali penetrando em algum micro risco ou outro. E ele também vai ajudar a dar essa realçada levemente na pintura escura. Então, as nossas ceras para cores escuras, realmente, elas são totalmente diferenciadas. Nós temos a Native Black, nós temos a Blend Black Paste e temos também na forma de spray para que você possa dar manutenção em carros de cores escuras. E é isso aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Imagina o seguinte, para reproduzir isso para vocês, o que é que eu fiz? Eu peguei... Tchau, 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 tchau.